E aí nós, sem muita informação, fomos buscar o cultivo da amora e acabamos fazendo do nosso jeito, plantando errado, equivocadamente, as primeiras 140 mudas. Foi assim, na força de vontade ou vocês não procuraram mesmo essa informação? Foi na força de vontade, porque até procuramos informação e a pessoa que nos forneceu as mudas não tinha muito conhecimento e a cooperativa também deixou muito a desejar nesse caso, porque a gente não tinha uma assessoria técnica, uma assistência técnica agrícola, então ficou muito difícil. Então a gente foi com a cara e com a coragem, fizemos o nosso jeito, até que começamos a buscar conhecimento. A Mila foi fazer uma escola técnica agrícola e começou a aprender a conservação do solo. E aí nós fizemos totalmente diferente, buscamos as curvas de níveis e aí começamos a fazer um manejo também diferenciado com o cultivo em si. Como foi o seu começo aqui? Olha, no início foi um pouco complicado, porque nós não tínhamos assistência técnica, como eu te falei, então nós fomos buscar o conhecimento. Mas já no primeiro ano nós já trabalhamos o manejo orgânico da fruta e aí já no primeiro ano nós já conseguimos ter uma resposta legal aí da produtividade. Colhemos aí uma média de 2 kg por pé de fruta, toda no manejo orgânico, sem agrotóxico algum, até porque nós estamos em área de APP, área de manancial, nós temos a água que nasce na própria propriedade, nós temos nascente. E a nossa preocupação em proteger também essa nascente é muito grande. E aí a gente tem também a questão da saúde, o alimento orgânico, ele nos traz muita saúde, muito bem-estar. Sheila, e assim, hoje você falou que tem um trabalho de consultoria no caso, como que funciona? Então, nós fazemos, geralmente a gente faz uma avaliação com os produtores para saber qual que é a capacidade diária deles, saber qual que é o tipo de solo, como é que está esse solo, fazer uma análise de solo correta, foi o que nós não tivemos no início. E aí, a partir daí, a gente começa a desenvolver o sistema de distância entre as frutas, né, do cultivar, para que elas possam ter, né, um crescimento legal, cada uma vai para um lado, a gente respeita também a fruta, porque a amora, diferente de outras frutíferas, elas não são retas, né, elas geralmente tem de uma vai para um lado, outra vai para o outro. A gente tem que respeitar isso para não estressar a fruta, porque se a gente começar a tentar tutoriar ela de uma forma reta, ela vai estressar e a produtividade vai cair, com certeza cai, já fizeram, já foi feito esse teste com a Embrapa. A questão é deixar livre, na verdade, é ruim, então é o contrário. Isso, a gente tem que tutoriar ela, mas deixar ela escolher para que lado ela vai, dentro desse espaço, né, que é para ela. E aí a gente acaba orientando, mantém aí a questão de adubação, calagem de terra, de solo, e vamos organizando de uma forma para que a pessoa também tenha condições de ter um rendimento do cultivo e venha se beneficiar também da utilização da fruta, do consumo da fruta. No sítio que você normalmente vai, qual que é o problema mais comum, o erro, assim, mais recorrente? É a falta de análise de solo. A pessoa não conhece o solo, não entende que se o pH estiver muito baixo, a acidez é muito grande. E aí você pode adubar da forma que você quiser, que a planta, ela não vai conseguir absorver os nutrientes. Ela vive em que solo, então? É neutro? Na verdade, não. O pH ideal para a mora é 5.5, 5,5. Porque ela gosta de acidez também, mas não muito. Porque se tiver muito ácido, a acidez é como se fosse uma gastrite no nosso estômago, né? O suco gastro ali soltando, se você não colocar alguma coisa para aliviar aquilo ali, o nosso estômago não consegue fazer o processo e não consegue absorver os nutrientes que o organismo necessita. Assim é a planta. Pelo menos a amora, né? A gente sabe que outros cultivares são assim também. Árvores não são diferentes, né? Os arbustos, mas no caso das amoras, elas necessitam de um pouco de acidez, mas não tanto, porque senão os nutrientes, elas não conseguem absorver os nutrientes. Outro detalhe é que as caízes delas são superficiais, então acontece que se ela não tiver uma calagem correta, um controle correto, ela não vai conseguir absorver mesmo. Aí ela não tem produtividade, ela não responde na produtividade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.